Olá, boa noite! Sejam bem-vindos, bem-vindas! Está no ar o SCC News desta quinta-feira. Obrigada pela sua companhia, vamos juntos, que tem muita informação aqui de Santa Catarina. E já vamos aos destaques de hoje. Em Araquari, no norte do estado, todos os bombeiros voluntários do município decidiram pedir a remissão de uma só vez. Segundo eles, atrasos salariais e problemas administrativos são os motivos. Representantes do estado e do governo federal se reúnem em Santa Catarina para discutir a infraestrutura de transportes no estado. E ainda, Grupo SCC completa 85 anos de conquistas e superações. E hoje, um grande evento marca a comemoração do aniversário e apresenta as novidades para 2024. Todos os detalhes a partir de agora. O SCC News desta quinta-feira já está no ar. Obrigada pela sua companhia nesta quinta-feira. E está acontecendo neste momento na Fiesc, aqui em Florianópolis, o evento de comemoração dos 85 anos do Grupo SCC. E com muitas novidades para este ano de 2024. O Cleiton Ramos está ao vivo lá no local e vai trazer as informações para a gente. Vai mostrar esse evento, meu companheiro. Tá? Mas que elegância, hein? Tá na hora da gente saber, então, as novidades. Será que você consegue adiantar para a gente, Cleiton Ramos? Boa noite. Boa noite para você, Gabi. Olha só como é que está o ambiente aqui nesse exato momento. A gente está na Fiesc, em Florianópolis, como você bem falou. E aqui, olha, vai ser uma noite que promete. Aliás, o 2024, na tela da programação do SCC SBT, promete muito, né? Até porque já tem alguns programas aí falando, né? Ou pelo menos, durante os comerciais aqui da casa, que o SBT vai apresentar uma nova programação. Então, realmente, o SBT é coisa nossa. E para resumir toda essa história, a gente preparou um VT, porque hoje a gente tem a possibilidade de estar aqui na casa do SCC SBT, mas a gente precisa contar um pouco dessa história. Acompanhe aí o reportagem que a gente preparou dos 85 anos do SCC SBT. Um grupo com o propósito de fazer comunicação com paixão e por missão de vida. Porém, para chegar até aqui, precisamos voltar no tempo. E muito, hein? Tipo assim, 85 anos. Se você aí de casa tem a possibilidade de ficar bem informado, tanto no rádio, TV, portal, ouvir uma boa música, de ter um dia feliz, isso só foi possível através de um visionário, Carlos Jofre do Amaral. Ele trabalhava em uma fábrica de rádios em São Paulo e foi enviado a Lages para consertar os recém-adquiridos aparelhos que apresentavam defeitos de fabricação. E a decisão de ficar na cidade mudou a história dele e de milhares de catarinenses. Comunicação é uma eterna inovação. Todo ano nós nos renovamos. E essa renovação é uma característica nossa há 85 anos. O nosso sentimento é de cumprimento de um legado. Um legado da inovação, um legado de servir o Estado de Santa Catarina. Então, com essas características, nós continuamos a nossa trajetória, a nossa saga. Pouco tempo depois, Jofre instalou alto-falantes na principal praça da cidade. Através desse sistema, inovador para a época, eram transmitidas notícias nacionais e internacionais com informações da Segunda Guerra Mundial e a morte do presidente Getúlio Vargas. Um passo importante para o surgimento da Rádio Clube de Lages, uma das mais conceituadas e respeitadas do Brasil. Hoje, somos o grupo de comunicação que mais cresce no país. Isso é justificado com o trabalho dedicado e comprometido de mais de 330 colaboradores espalhados por toda Santa Catarina. Em 10 de julho de 1981, o empresário Roberto Amaral, filho de Carlos Jofre, fundou a TV Planalto, sendo a primeira emissora de televisão da Serra Catarinense. No início, toda a programação era gerada de maneira local, sem afiliação com nenhuma rede de televisão. Isso mudou no ano seguinte, sendo a primeira afiliada do SBT. Com a ajuda dos filhos, Carlos, Beto e Melissa Amaral, o sistema catarinense de comunicação foi longe e não parou mais. Hoje, além da TV e da Rádio Clube, fazem parte do grupo Rádio Massa, Rádio Gralha Azul de Urubici, o portal SCC10, um dos mais acessados do estado. O nosso canal no YouTube é um verdadeiro case de sucesso. São mais de 800 mil inscritos. E a Ditec Brasil, uma empresa especializada em soluções tecnológicas, com foco em oferecer ferramentas e serviços de segurança, monitorando câmeras, rádios comunicadores e análise de dados com mais de 30 anos de experiência. Um grupo que também é preocupado com o próximo. Em 1998, foi criada a Fundação Carlos Jofre do Amaral, uma instituição sem fins lucrativos que promove ações sociais, como a Campanha do Agasalho, o Banco de Aparelhos Ortopédicos Anjos da Luz e o Criança na Praça, beneficiando milhares de famílias na cidade de Lages. A história de sucesso não para. E na tela do SCC SBT, os próximos capítulos prometem. Novos programas estão vindo por aí. Um novo estúdio. Mas a essência de fazer comunicação com paixão, que iniciou há 85 anos, continua. E o SBT, ele vem se transformando. Cada dia ele está trazendo novos artistas, uma nova programação. É uma estreia atrás da outra, né? Então, a gente está muito feliz e com certeza esse vai ser o ano do SBT. Olha, a gente vai ter muita celebridade marcando presença na noite de hoje aqui na Fiesc, pode ter certeza. A gente vai ter Kleber Machado falando dessa nova programação. Vamos ter também a vice-presidente do SBT, Daniela Bravanel Beirute. E também, né, o nosso guest aí que aguarda ansiosamente a sua participação, viu, Gabi? O evento vai acontecer aqui, deixa eu pedir licença às meninas. Vem comigo aqui, Orionto, tudo preparado com muito carinho. Olha só, os convidados vão ficar aqui nesse espaço da Fiesc. Aqui está o nosso pessoal de retaguarda. E ali naquele telão, viu, Gabi? Vai passar a nova programação do SCC SBT. E, claro, muitos programas, muitas novidades. Porque, afinal de contas, né, o Gabriel Ravasco? Está na hora da gente voltar a sacudir a nossa programação. E daqui a pouco, Gabi, voltando para você, está na hora de você marcar presença também aqui nesse espaço. O seu lugar vai estar ali, guardado, ao lado do meu. Está na hora, Gabi? Está na hora, Cleiton Ramos. É isso aí. Guarda meu lugarzinho que o jornal acabando. Eu corro aí para te encontrar. Obrigada pela sua participação. Que orgulho ver toda essa história do SCC SBT e poder fazer parte, estar aqui, fazendo parte desses 85 anos. Obrigada pela sua participação e até já. E, gente, aconteceu na tarde de hoje o primeiro encontro regional do sul do Brasil. Para discutir a infraestrutura e logística do nosso estado. Acompanhe na reportagem. Contratos de obras já em andamento, como contorno viário, demandas de prefeitos e a situação das rodovias, portos e aeroportos de Santa Catarina foram apresentados a ministros e lideranças políticas do governo federal com o objetivo de identificar os problemas e encontrar possíveis soluções para a infraestrutura do estado. Em relação aos portos, o destaque foi o de Itajaí, que deve passar por um processo definitivo de concessão. A ideia é que a gente tenha uma concessão de 30 anos, que abarque tanto a dragagem do canal, que é extremamente relevante não só para Itajaí, mas também para navegantes, e também abarque a operação do terminal definitiva. E conduz o leilão no máximo no início do ano que vem. A representante do Ministério dos Portos e Aeroportos também destacou a necessidade de um trabalho conjunto com a construção de ferrovias no estado. Para o setor portuário isso é extremamente relevante, porque a gente consegue trazer, atrair cargas para os portos de Santa Catarina, que é o estado que a gente tem a maior quantidade de portos e a maior quantidade de cargas movimentadas também. Necessidade também levantada pela Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura, que conta com 4 bilhões e 600 milhões de reais do governo federal para estudos de ferrovias por meio do Programa de Aceleração de Crescimento, que devem fazer conexões não apenas dentro do estado, mas também com outras partes do país. É um transporte mais barato, mais seguro, ambientalmente mais sustentável, induz o desenvolvimento, tu traz a matéria-prima como minério, a indústria metalúrgica, a indústria mecânica, ela precisa de minério, hoje ela vem de caminhão, tem que vir de trem, retomar esse estudo, retomar esse projeto para fazer a integração dos portos catarinenses com os outros portos do país. Lideranças femininas do meio empresarial, reunidas para fomentar o empreendedorismo da mulher. A Arena Opus, em São José, foi o local escolhido para o encontro de mais de 600 mulheres de todo o estado. Confira na reportagem. Mulheres reunidas por um mesmo propósito, de fortalecer a liderança feminina no meio empresarial. Isso é o Empreende Mulher. Esse evento é para nós um momento muito especial, onde nós recebemos empreendedoras lá do extremo oeste da divisa, com a Argentina, até aqui o litoral. Então é uma grande oportunidade de conexão, capacitação, geração de negócios. O evento reúne mais de 600 mulheres de 84 núcleos de empresárias de todo o estado. Aqui é o espaço onde elas trocam experiências, cases de sucesso e se ajudam dentro da sua empresa, fomentando a liderança feminina e a força da mulher empreendedora. A Mônica tem uma fábrica de chocolate em Rio do Sul. Em momentos como esse, enaltecem o empreendedorismo feminino. A gente se capacita muito, a gente se fortalece, a gente entende de negócios, a gente se entende de pessoas e participar do movimento traz essa diferenciação para nós como empresária. Mulheres em cargo de lideranças em grandes empresas cresce cada vez mais. E o Empreende Mulher, com os núcleos da mulher empresária, incentiva e auxilia para que o primeiro passo seja dado e que mais representantes femininas tenham altos cargos ou até a sua própria empresa. O Empreende Mulher acontece durante o encontro empresarial da FASISC e é promovido pelo Conselho Estadual das Mulheres Empresárias, o SEMI. Na oportunidade, também aconteceu a troca de gestão do SEMI, que fica até 2026. E agora tem a previsão do tempo. A sexta-feira será de sol entre nuvens na maioria das regiões de Santa Catarina. A chance de chuva será isolada durante a madrugada, início da manhã e também à noite. Isso para o litoral, Vale do Itajaí e Planalto Norte. As temperaturas seguem altas. Olha, chance de sol também tem chance de chuva para todo o estado e as temperaturas são altas também para todo o estado. Inclusive no oeste pode chegar a 34 graus, mas a maioria das regiões catarinenses chega aos 30 graus. Vamos então conferir como está o tempo neste momento na cidade de São José. Você confere aí na sua tela imagens ao vivo da cidade de São José para sexta-feira. A mínima vai ser de 20 a máxima de 30 graus. Será um dia de sol com muitas nuvens, mas também terá período de céu nublado com chuva, mas à noite o tempo volta a ficar firme em São José. Agora vamos até Brusque conferir neste momento imagens do Vale do Itajaí. Você confere aí Brusque na sua tela. A previsão do tempo para esta sexta-feira é um dia nublado com chuva a qualquer hora. A mínima de 19 e a máxima de 32 graus. Agora vamos até o litoral norte. Imagens ao vivo de Balneário Camboriú na Praia Lí Central. Para sexta-feira o dia será de sol com muitas nuvens, mas também períodos de céu nublado com chuva. À noite o tempo volta a ficar firme em Balneário Camboriú e a máxima deve chegar a 26 graus para esta sexta-feira. Agora nós vamos para um rápido intervalo e você vai ver a seguir sem atendimentos de emergência. Todos os bombeiros voluntários de uma cidade aqui do estado decidiram pedir demissão todos ao mesmo tempo. Os detalhes a gente te conta em instantes. Voltamos já já. Estamos de volta com o SCC News. Obrigada pela sua companhia nesta quinta-feira. No norte do estado, na cidade de Araquari, todos os bombeiros voluntários da corporação do município decidiram pedir demissão após atrasos salariais e problemas administrativos. Nossa equipe foi até lá para entender a situação. Os bombeiros denunciam que o repasse de recursos da prefeitura de Araquari não estaria sendo realizado regularmente. Com isso, os colaboradores têm sofrido atrasos frequentes nos pagamentos. A gente só quer a transparência, nada mais do que transparência onde está sendo empregado, investido dinheiro público. A gente não queria sair, porque todos que fazem ali fazem por amor. Cada um aqui tem no mínimo 12 horas de horas voluntárias. Segundo eles, desde dezembro, a corporação enfrenta a escassez de produtos essenciais para limpeza e desinfecção de equipamentos. Os bombeiros também reclamam da falta de transparência na prestação de contas da instituição que existe em Araquari há mais de 20 anos. Infelizmente, essas solicitações há algum tempo não são feitas pela parte da diretoria. Um outro problema é a manutenção das ambulâncias que não estaria sendo realizada corretamente. Com isso, a segurança dos bombeiros e pacientes fica comprometida. Por causa dos constantes problemas existentes na corporação, os 30 bombeiros que atuam em Araquari decidiram pedir demissão. Essa omissão, essa negligência da diretoria impactou diretamente no atendimento à comunidade. E conforme as reivindicações que eu fiz perante a diretoria, no dia de ontem, às 18 horas, eu fui desligado da corporação. Procuramos o presidente dos bombeiros voluntários de Araquari, que rebateu as acusações. As nossas contas, elas são fechadas todos os meses e ela só é aprovada perante a prefeitura para que a gente preste a conta. Se essa conta não fechou, a gente não receba a próxima parcela do mês seguinte. E a gente vem tentando, dentro da melhor forma possível, amenizar. Mas nem sempre a gente consegue. Através de nota, a prefeitura de Araquari disse que repassou para o Corpo de Bombeiros Voluntários o valor de R$ 600 mil em 12 parcelas e que a última foi paga em fevereiro deste ano. Disse também que o repasse da prefeitura é feito mediante a entrega da prestação de contas do Corpo de Bombeiros Voluntários e que a entrega dessa documentação está em dia. Que situação. A gente torce para que se resolva da melhor forma possível e que os bombeiros possam voltar a trabalhar e atender a população. Agora nós vamos falar da obra de recuperação do trecho da rodovia que desabou em Rio do Sul. Tem uma nova data ali para ser concluída. A informação foi divulgada na tarde de hoje. Acompanhe. O prazo de conclusão das obras do quilômetro 143 da BR-470 em Rio do Sul, que inicialmente era de 20 dias, agora foi estendido para a segunda quinzena de março. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, essa alteração ocorreu devido à complexidade na retirada dos solos moles e da reconstrução do espaço cedido. Hoje, de posse dos estudos, do projeto definitivo, tendo em vista o início dos trabalhos e a dificuldade em retirar os solos moles e a capacidade produtiva das pedreiras em nos atender com relação às rochas detonadas que estão sendo colocadas no novo corpo estradal, o DENIT estima que esses serviços se estenderão até a segunda quinzena de março. Um data limite em 20 de março para entregar a rodovia em totais condições de segurança na localidade do quilômetro 143 da BR-470. O trecho da rodovia sofreu dois deslizamentos em um intervalo curto de tempo. O primeiro deles foi no dia 14 de fevereiro, quando um carro chegou a cair na cratera que se formou na rodovia. Dois dias após, um novo deslizamento foi registrado no local, levando inclusive uma das máquinas que já trabalhavam na recuperação da pista. A BR-470 em Rio do Sul segue totalmente interditada e a orientação do DENIT agora é que os motoristas de veículos pesados utilizem a BR-282 na Grande Florianópolis e os condutores de veículos leves utilizem as vias municipais de Rio do Sul como rotas alternativas. E está acontecendo neste momento na Fiesc, aqui em Florianópolis, o evento de comemoração dos 85 anos do grupo SCC com muitas novidades. O Cleiton está lá acompanhando de perto e vai mostrar um pouquinho para a gente mais uma vez, né Cleiton? É com você. É verdade, Gabi. Olha só, daqui a pouco as autoridades vão entrar aqui. Filma lá, Orionto, por gentileza. Vão sentar aqui, né? Os convidados especiais. Mas a gente precisa ressaltar aquela turma que está lá na finaleira, viu Gabi? Pessoal de casa também. Essa turma ali está trabalhando para a organização desse evento há muito tempo, né? E a gente pode garantir que realmente ficou de primeira. A gente vai ter a presença, segundo informações do governador do estado de Santa Catarina, Jorginho Melo, outras autoridades também. E o nosso casting do SBT Nacional, né? Inclusive, alguns estão passando aqui, lá atrás e aqui também. A gente tem o nosso casting local, mas tem o Nacional, como a Regina Volpato, recém-contratada e está voltando para casa agora. Quer ver? Girando mais celebridades que vão marcar presença com anúncio também da nova programação do SCC SBT na noite de hoje. Momento especial, 85 anos. Olha só, nossa querida Maria Esther. O Celso Portioli, que não vem, mas também faz parte da programação. Laércio Bottega, enfim. Realmente uma noite para entrar na história da programação do SCC SBT. E o pessoal de casa é que ganha com todo mundo. É quem ganha com tudo isso que vai acontecer na nossa programação. Nesta terça, não. Nesta sexta-feira, no SCC Meio Dia, Tiago Pires está preparando uma matéria que vai resumir muito bem o que essa noite vai deixar de especial, pode ter certeza. E está na hora de vir para cá. Vem, Gabi, vem. Está na hora, está na hora. Está quase na hora, Cleiton Ramos. A gente vai precisar dessa reportagem do Tiaguinho para o pessoal de casa entender tudo desse evento de 85 anos. Obrigada aí pela sua participação, mas você me espera aí. Daqui a pouquinho eu estou indo para aí porque a gente vai também anunciar algumas novidades neste evento. Quem está aí, Cleiton, que tu não me contou ainda? Eu vi que as pessoas ainda não entraram, mas tem uma movimentação. Eu daqui a pouco estou lá, mas estou curiosa. Quem está aí, Cleiton? Adianta para a gente? Não vai dar, né? Estou indo para aí, Cleiton. Daqui a pouquinho eu vou lá encontrar com ele. Obrigada aí, Cleiton. Espera e guarda no lugarzinho aí, tá? E é isso, gente. Hoje a gente comemora os 85 anos do SCSBT com esse evento na Fiesc. Obrigada pela sua audiência no SCS News. Amanhã todos os detalhes no SCS Media. Obrigada e uma boa noite para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho